É o Enio Ramo! É o Dr. Enio Ramo! Seja bem-vindo, sucesso! Aqui, só tem sucesso! Você mudou meu mundo E hoje estamos juntos Vivendo um grande amor Contigo nessa estrada Enfrento qualquer parada Faço isso por amor O seu sorriso me encanta Eu me sinto uma criança Quando ao seu lado estou E entrei o nome dela A minha querida neta Que Deus me entregou Estarei sempre contigo Enquanto eu estiver vivo Farei tudo o que for preciso Só pra te fazer feliz E quando chegar a minha hora E eu tiver que ir embora Estarei sempre contigo Sou seu avô Sou seu amigo Você está curtindo o programa MegaFest Brasil Brasil É o Brasil Vamos! Deus me engana, eu me sinto uma criança quando ao seu lado estou Pietra é o nome dela, a minha querida neta que Deus me entregou Estarei sempre contigo, enquanto eu estiver vivo Farei tudo o que for preciso, só pra te fazer feliz E quando chegar a minha hora, e eu tiver que ir embora Estarei sempre contigo Sou seu avô, sou seu amigo Sou seu avô, sou seu amigo Sou seu avô e seu amigo Enfim vamos, programa MegaFest Mais um sucesso, vamos lá Enfim, MegaFest Essa é boa, essa é pra todo mundo tirar o pão do chão, inclusive as terceirinas Dança Simone, dança Renatinha MegaFest Até que chegou o meu dia que ganhei na loteria O prêmio acumulado Quase um milhão de reais, carro velho nunca mais Carência ficou pra trás, tô bonito, tô no gás Com meu carro importado Agora chego chorar de bom Agora tiro uma onda com elas Tô aqui de boa no areio Hoje eu não sou de ninguém Com a vida pra lá de tela Não perdi a minha fé, nunca mais andei a pé Carro cheio de mulher, picanha e contra filé No frisim na churrasqueira Não tem espaço na agenda Com a boiada na fazenda Só compro por encomenda e só aumenta a minha renda A dor da minha carteira Saí daquele suposto Delas tô fazendo pouco Agora tô dando o troco Tomando água de coco E elas me dando carinho O som do carro pra cima Tocando Gustavo Lima A galera se anima Depois tem viola no clima Onde é um carreiro e partiu Agora chego chorar de bom Agora eu tiro uma onda com elas Tô aqui de boa no areio Hoje eu não sou de ninguém Com a vida pra lá de tela Agora chego chorar de bom Agora eu tiro uma onda com elas Aqui de boa no areio Hoje eu não sou de ninguém Com a vida pra lá de tela Você está curtindo o programa Médio Aferro Aí legal Sucesso Enio Enio Ramos Que prazer Você receber aqui rapaz Show de bola Ah tá Agora tá Prazer todo mundo Estar aqui no seu programa Maravilhoso Muito obrigado Pelo convite Pela primeira vez Estar aqui Vem ali Jaguariúna Tão pertinho Olha Alô Jaguariúna Olha quem está nos visitando aqui É com muita alegria né Seu senhor Você vê o cara Aquela primeira música Que foi a mais linda Homenagem pra meu cinha né Eu tava ali comendo baçã E tava dançando com o camarim Que legal Enio A primeira música Foi uma homenagem Que eu fiz pra minha netinha Que entra Fez 5 anos Lindo 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 E tive a honra De fazer essa canção pra ela E só tenho a agradecer a Deus Enio Tá aqui seus contatos passando E é com muito carinho Com honra, respeito E reconhecimento Que a gente se entrega Nesse momento A sua discografia Ônio Vamos te guardar Com muito carinho Vem papai noel Vem Adriana Todo mundo Pra gente registrar Esse momento especial Aqui da carreira do Enio Ramos Aqui no palco Do MegaFest Que Deus abençoe você E volte mais vezes E essa música linda Vai ser história de sucesso Muito obrigada O sertanejo também Muito bom Muito bom Muito obrigado Muito bom